Por que estamos aqui? Olá, tudo bem? Aqui é Leonardo Otto e esse é mais um podcast de iluminação diária. Se você quer dar os primeiros passos do budismo, você é simpatizante, não tem grupos ou templos na sua cidade, você quer aprender mais sobre o budismo do zero, é só ir aqui na descrição desse podcast e clicar no link para saber mais. Bom, essa é uma pergunta extremamente frequente sobre o budismo, no Instagram, arroba sobre o budismo, por que estamos aqui, qual é o sentido da vida, por que nascemos? E é uma reflexão que eu já trouxe aqui algumas vezes, mas sempre é bom reforçar a importância de compreendermos alguns pontos. E vamos começar com algo que o meu mestre fala, o monge Gensho, ele diz assim, a vida em si, ela não tem um sentido, o sentido da nossa vida é o mesmo sentido de uma folha. Não há um objetivo para o budismo, não há um sentido, um objetivo, um propósito, alguma missão que alguém te deu. Quem vai dizer o que, qual é o nosso propósito, somos nós que vamos dar esse sentido para a nossa vida, porque para o budismo as coisas não tem um eu inerente, não tem, eu já dei vários exemplos aqui, mas não tem nada na própria vida inerente a ela como uma missão, um objetivo. Quem dá valor para as coisas e quem fala, agora eu vou dar sentido para a minha vida fazendo determinada coisa, somos nós. É a mesma coisa que eu já trouxe aqui esse exemplo, não sei quantos podcasts. Ah, um bombom, quando você morde ele fala, esse bombom é gostoso, ou você fala, esse bombom é ruim, esse chocolate é muito amargo, esse chocolate é assim, é assado. Cada vez que nós fazemos isso, somos nós que damos esse valor para o bombom. Só que geralmente nós estamos inconscientes desse processo, e a gente pensa que o gostar ou não gostar está no bombom e não na nossa mente. Na vida é a mesma coisa, como a pizza, tem pessoas que comem uma pizza de champignon, uma pessoa vai falar, eu amo pizza de champignon, a outra vai falar, eu odeio pizza de champignon. Então o odiar e o gostar não está na pizza, está na nossa mente. Ah, Léo, mas isso é óbvio, é óbvio, mas quando nós estamos vivendo e nas ações do dia a dia, a gente não pensa assim. A gente sempre acha que o valor das coisas está na coisa, inerente a ela, é inerente àquela coisa, e não que nós damos o valor. Então para a vida é a mesma coisa, a vida não tem um valor próprio, um eu inerente em si mesmo, a vida é só uma ideia, uma abstração. Ah, o que é a vida? É algo que você pensa sobre o que é a vida, não é algo concreto. Então, nesse tipo de ideia, há um propósito na vida, porque estamos aqui, não há inerentemente a esse tipo de pensamento, um propósito em si. Cada um de nós vai dar o propósito que, para o Dalai Lama, o sentido da vida é ser feliz, por exemplo. Porque ele dá esse sentido para a vida. Outros mestres, o sentido da vida é uma outra coisa. E voltando a falar um pouquinho assim, não de mim em si, mas como que esse meu trabalho está conectado a tudo isso que eu trago aqui para você, e o podcast e tudo mais, eu comecei a praticar em 2011, né? Se você já me acompanha aqui, você sabe. Eu comecei a praticar o budismo, criei um blog chamado Sobre Budismo, comecei a praticar, estudar o budismo, fazer retiros e praticar meditação. Então, durante esses dez anos, eu tive, na verdade, durante oito anos, eu tive, até 2018, final de 2018, eu tinha o Sobre Budismo como um local onde eu compartilhava algumas coisas que eu vivia em relação ao budismo, compartilhava os ensinamentos que eu acompanhava, as atividades que eu fazia, os retiros e tudo mais, né? Então, compartilhava frases, citações, coisas que eu gostava, de mestres que eu gostava. E de 2018 para cá, para 2021, é quando eu estou gravando esse podcast, pode ser que você esteja ouvindo no futuro, né? Eu, de 2018 para cá, o Sobre Budismo virou o meu, eu poderia dizer assim, minha missão, né? Meu propósito de vida, mas porque eu dei esse sentido para esse trabalho. Porque eu comecei a perceber que as pessoas realmente se beneficiavam com esse trabalho, então eu resolvi parar todas as minhas outras atividades de trabalho e focar no Sobre Budismo. E o que, porque imagina, se eu passo de 10 a 15 horas por dia trabalhando aqui, de alguma forma eu preciso de algo que sustente a minha vida, né? Até porque eu tenho família, sou uma pessoa normal. Então, o que proporcionou isso foi a comunidade online, né? Que é a Tutoria Sobre Budismo, que proporciona, né? É uma assinatura, então as pessoas, na verdade, o que elas estão pagando ali dentro da tutoria da comunidade não são pelos ensinamentos. O valor da inscrição é em relação à organização do trabalho que eu faço, a intermediação, a organização. Então, até mesmo porque todos os ensinamentos que tem na tutoria há tudo de graça na internet, no próprio Sobre Budismo. Eu passei oito anos, na verdade, até hoje, a maior parte do conteúdo que eu compartilho no Sobre Budismo, tudo é gratuito, no Instagram é Stories todos os dias, é Feed, é Podcast, é Café com Dharma no Telegram. Então, é um monte de conteúdo e a tutoria também, né? Que é algo que eu gosto muito. Então, eu comecei a fazer desse projeto o meu propósito, eu dei esse valor para esse trabalho. Eu falei, ah, as pessoas estão se beneficiando, estão gostando, estão mandando mensagem que estão melhorando, então eu vou continuar. Então, o que fez, na verdade, eu continuar esse trabalho, eu fazer esse trabalho, foi perceber que esse trabalho gera benefício para as pessoas. Então, eu já não estou mais trabalhando por mim. Não é mais por mim, igual na tutoria. A gente começou com uma aula toda quinta-feira. Era só uma aula, e aí isso, com o passar do tempo, aí foi acrescentada uma meditação, aí depois eu convidei outros professores budistas do Brasil, de outras escolas diferentes, para dar aula na quarta, eventualmente na quarta, eventualmente na sexta. Agora nós vamos começar a ter mais um dia de meditação com um clube do livro, onde nós vamos pegar livros básicos do budismo e estudá-los do início ao fim, toda semana. Então, ficou uma coisa muito legal, muito interessante, porque foram se agregando vários novos conteúdos, e isso foi ajudando as pessoas. Eu recebo cada comentário, tanto no Instagram, sobre a nossa comunidade online, a tutoria sobre o budismo, e também os comentários dentro da própria plataforma, que é tão legal, a pessoa, nossa, isso é a melhor comunidade para aprender, assim, a comunidade que eu mais aprendo, a gente não quer ser o melhor de nada, a gente está fazendo o nosso trabalho, tem várias comunidades no Brasil que eram presenciais apenas, e foram para o online, que também são muito boas, mas aqui a gente fala, vai falar da tutoria da nossa comunidade, e desse trabalho de convidar outros professores, se fosse perguntar qual é a diferença da tutoria para outras comunidades online, eu poderia dizer que é uma e a mais forte, no sentido de, eu acredito que é a que mais agrega, dentro da tutoria, que é o fato de nós sermos a escola online, ou a comunidade, uma escola não, mas a comunidade online, que você aprende sobre todas as escolas budistas tradicionais em um só lugar, na tutoria, porque nas outras, se você entrar, por exemplo, em alguma outra comunidade online, você vai aprender só daquela escola, você não tem, você não vai aprender várias, você vai aprender só daquela, então você precisa entrar em uma para aprender uma coisa, depois você entra em outra para aprender outra coisa, na tutoria você aprende sobre o budismo tibetano, sobre o Zen, sobre o budismo Nichiren, sobre o budismo Terra Pura, em breve, eu não sei quando exatamente, mas nós estamos trabalhando nisso, nós teremos aulas sobre o budismo Teravada, que são as cinco principais escolas tradicionais, as mais conhecidas, então nós estamos fazendo esse trabalho, diferente do que outras comunidades estão fazendo, nós temos monges oficiais, ordenados internacionalmente, em suas escolas, são realmente monges oficiais tradicionais, o monge mais novo tem 19 anos de experiência, os outros tem 31, 47 anos de experiência, de ensinar o budismo, de estar envolvido com o budismo, então eu acho esse trabalho da tutoria bem relevante, e eu acabei dando significado para a minha vida através disso, por que eu contei toda essa história? Para mostrar para você, que você também pode ter uma vida significativa, pode dar significado para a sua vida, em que sentido? Encontre algo que beneficie não só você, mas também outras pessoas, e faça isso a sua atividade principal, você vai ver como é significativo quando você faz algo que não é só mais para você, a tutoria, sobre budismo, podcast, café com dharma, nada disso é para mim, nada disso, porque assim, eu tenho os meus estudos, eu faço a minha prática de Zazen todo dia, eu tenho os livros que eu estudo, eu tenho os estudos que eu faço em relação ao meu trabalho, eu estudo sobre várias outras coisas além do budismo, para me ajudar nessa produção de conteúdo, na escrita, a como criar post para o Instagram, como fazer bons podcasts, eu estudo bastante para melhorar o conteúdo para você, então já não é mais sobre mim, porque se depender só de mim, eu ia ler meus livros, fazer Zazen, continuar minha prática, mas eu quero trabalhar também para ajudar, e fazer com que esses ensinamentos cheguem em outras pessoas, para elas darem esse espaço, e aí eu percebendo que eu fazendo isso, minha vida tem um significado diferente, eu acabo dando significado para ela, porque eu estou fazendo algo que ajuda os outros, então se eu pudesse compartilhar uma opinião pessoal, como ser humano, por que estamos aqui, qual é o sentido da vida, por que que tudo é do jeito que é, por que nós nascemos, eu diria, para beneficiar as pessoas, porque quando você, eu ouvi uma frase, que é assim, vá além da solidão, e do isolamento, e do sofrimento, que é viver para si mesmo, quando você pensa só em você, só no seu próprio umbigo, é por isso que muitas pessoas estão doentes, porque elas olham só para os próprios problemas, elas não conseguem ir além, olhar além delas mesmas, se eu começar a olhar só para os meus defeitos, erros e problemas, eu vou ficar deprimido, então, aqui eu não estou falando, eu já ouvi uma coisa, você não pode falar isso para as pessoas, porque quem está com depressão, e não sei o que, assim, se está com depressão, você tem que procurar um profissional da área da saúde, pode ser que a sua depressão não seja só psicológica, pode ser que ela seja química, pode ser que há déficit de hormônio, uma série de coisas, então, eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, eu não estou aqui para falar sobre isso, mas, em relações psicológicas, quando a gente olha só para os nossos problemas, a gente olha só para as nossas questões, nós precisamos ter essa consciência, de que, se você ficar olhando só para os seus problemas e defeitos, você não sai da cama, realmente, gente, então, o que nós precisamos fazer? Nós temos que olhar para as nossas necessidades, mas também olhar ao redor, olhar para as outras pessoas, e ir além de nós mesmos, as pessoas mandam mensagem assim, mas eu não entendo, como é que eu faço da felicidade dos outros, a minha felicidade, eu quero saber da minha felicidade, e eu? Esse é o problema, porque o budismo, o ensinamento central, eu vou repetir isso, quantas vezes for necessário, até eu acho que até a minha morte, o budismo, o ensinamento central de Buda é Pratitya Samupada, que significa interdependência, então, o Buda falou que todos nós estamos e somos interdependentes, ou seja, se hoje eu estou falando aqui no microfone, tem uma espuminha aqui no microfone, tem o ferro, tem os fios, tem minha mesa que é de madeira, tem a lâmpada, tem a eletricidade, tudo isso aqui, toda a manutenção da vida, ela só existe porque há um monte de pessoas conectadas comigo, através do trabalho dessas coisas, o sol, a chuva, a terra, do alimento, ajudaram a produzir o alimento que eu comi, então, eu tenho energia, porque teve sol, teve chuva, teve terra, alguém cultivou, transportou, levou para o mercado, fui lá, comprei, me alimentei, então, a energia que eu tenho aqui agora, para falar com você, saiu desses alimentos que eu ingeri, que depende de um monte de coisas para existir, e a água que eu bebo, precisaram criar um encanamento, saindo lá do rio, levar para um local de tratamento, isso passa no encanamento, um monte de gente trabalhou, o carbono e vários elementos químicos que estão dentro de nós, foram de explosões de estrelas de bilhões de anos atrás, então, através dessas explosões, é só você pesquisar, ciência, vai lá no Google, e dá uma pesquisada, os elementos químicos surgiram da explosão de estrelas, há bilhões de anos atrás, então, esses elementos foram sendo formados assim, então, nós estamos conectados a tudo e a todos, então, não é só sobre a minha felicidade, é sobre a nossa felicidade, porque não adianta nada, se você mora com algumas pessoas no seu lar, e você só pensa na sua felicidade, você mora com eles, se eles estiverem mal, você não vai ficar feliz, mesmo que você queira, porque você está ligado a todos eles, então, você não deve trabalhar pela sua felicidade apenas, você deve trabalhar pela felicidade de todos, porque se todos estiverem bem, você também estará bem, então, não é assim, ah, o problema é dele que ele não está bem, ah, o problema é dele, então, tá bom, se você vive num mundo onde está todo mundo mal, e você quer estar feliz, eu sinto lhe informar que você não vai nunca ser feliz, o Dalai Lama mesmo fala, se 7 bilhões e meio de pessoas estiverem bem e felizes, eu vou estar bem e felizes, então, o trabalho de um praticante budista, dos budas, não é autoestima, autoamor, felicidade própria, olhar só para si, por quê? Porque estamos conectados, o objetivo é trabalhar pela felicidade de todos, e todos inclui você, mas não é só você, e é por isso que o mundo anda do jeito que anda, guerras e uma série de coisas, porque as pessoas só é essa coisa de, ah, minha família, cara, não tem minha família, porque você vive em sociedade, você mora num condomínio, tem mais de 50, 100 pessoas morando junto de você, ali convivendo naquele lugar, então, não é só a manutenção da sua família, porque não existe só a sua família no planeta, tem a família do outro, do outro, do outro, então, nós somos a família humana, quando nós nos conscientizarmos, começar a trabalhar a nossa mente, e a ter atitudes, pensando no bem maior, no bem de todos, aí sim a gente vai poder ser feliz, enquanto a gente, ah, eu entendi a felicidade do outro, mas e a minha, cara, então, assim, você quer uma felicidade só para você, não procura o budismo, vai fazer outra coisa, porque o trabalho do budismo, é te mostrar que nós estamos interconectados, e que a felicidade, não só a sua, mas a de todos importa, então, se você puder, dar um sentido para a sua vida, dê o sentido, dê o seguinte sentido, a felicidade de todos importa, então eu vou trabalhar pela felicidade de todos, só aí eu serei feliz, enquanto você estiver buscando só autoestima, o amor próprio, só a sua felicidade, não queria te contar, mas você nunca vai ser feliz, e se até hoje você não é feliz, como você gostaria de ser, esse é o problema, porque você quer a felicidade só para você, a estima só por você, o amor só por você, a felicidade só por você, aí também quando a gente vira esse olhar muito para a gente desse jeito, a gente olha só para o nosso problema, a gente olha só para as nossas preocupações, e depois as pessoas não sabem, porque estão com a mente toda literalmente destruída, porque pensa só em si, então nosso trabalho é o que? O que eu acabei de dizer, trabalhar pela felicidade, o amor, o bem-estar de todos ao nosso redor, todas as pessoas que forem possíveis, então gostaria de dar um recado rápido, nós teremos, começa hoje dia 1, o dia 1 do nosso curso gratuito, que é 2 do 8 de 2021, às 21h45, live pelo Instagram, arroba sobre o Budismo, se você estiver ouvindo depois do dia, do dia 9 de agosto em diante, de 2021, pode já parar por aqui, mas se você estiver ouvindo até dia 8 do 8 de 2021, está tendo um curso gratuito, 2.0, onde a gente vai aprender, como resolver problemas significativos do cotidiano, através dos ensinamentos budistas, se você quiser participar, é só ir lá no Instagram, arroba sobre o Budismo, e participar das lives, às 21h45, então um grande abraço, até o próximo podcast, iluminação diária. E aí E aí